Música Nesta edição do Auto Magazine acompanhamos mais uma jornada do Campeonato de Portugal de GTs no mítico Circuito Cidadino da Boa Vista. Em Vila Nova de Cerveira olhamos para a quinta ronda do Nacional de Montanha. Mais uma etapa do Campeonato de Portugal Circuits é a mítica prova da Boa Vista. É sem dúvida um dos pontos altos da temporada automobilística em Portugal. Um dos mais míticos e históricos circuitos de toda a Europa nesta edição de 2013. Um fim de semana cheio de emoções automobilísticas com os clássicos a evocarem tempos passados, os GTs portugueses do presente a competirem pela vitória no campeonato e ainda os aerodinâmicos por protótipos a voarem nas curvas. Música Para mim é muito especial, é a minha cidade. Nasci aqui, vivo aqui muito perto e é muito especial. Depois os circuitos de cidadino são sempre especiais. Esta moldura humana que se cria aqui, o apoio que nós sentimos, é de facto o ponto alto do campeonato. Esta é uma prova muito especial por todo o ambiente que envolve. O traçado em si é um desafio muito grande para nós pilotos. E para mim é um prazer muito grande correr aqui e termos tanta gente a acarrenhar. E nós sentimos o público ao longo de toda a pista, coisa que normalmente não sentimos na prova. O circuito da Boa Vista é um dos meus circuitos favoritos, provas de cidade de circuitos cidadinos. Portanto, estou a correr, vivo aqui a 500 metros da pista, portanto estou a correr em casa. Esta é uma festa na nossa cidade. Nós naturalmente temos as nossas ambições para ganhar, para ficar bem colocado. E temos condições para isso. Vamos fazer todos os possíveis para que isso aconteça. Música O objetivo é ganhar. Nós acho que agora, como já fizemos duas provas e temos algum conforto em termos de pontos, a ideia é pontuar sempre, porque esse ex é campeão. Mas nós entramos sempre para ganhar. Música Tem sido boas. É sempre bom correr na nossa terra natal, junto dos nossos amigos, da nossa família. E aí, junto com os nossos patrocinadores. Portanto, é uma festa autêntica, podem comprovar, tem imenso público. As corridas vão ser todas assim. Música Olhamos então para o arranque de mais uma jornada do Campeonato de Portugal de GTs. Muita gente nas bancadas, carros preparados e uma surpresa para o início desta jornada da Boa Vista. Pedro Salvador, a partir da pole position para a corrida do Campeonato de Portugal de circuitos, depois de uma luta intensa com César Campanice, no dia anterior, em que garantiu lugar por apenas 2 centésimos de segundo. César Campanice então em segundo nesta grelha de partida no circuito da Boa Vista. No terceiro posto, José Pedro Fontes, já há mais de um segundo dos homens da frente, a procurar então aqui repetir a primeira vitória do Campeonato para a Sports & New. Manuel Geão, João Ramos e João Figueiredo, no segundo Aldi R8 LMS da Nova Driver, foram os quartos mais rápidos, seguidos a quase um segundo pelo segundo Mercedes-AMG SLS da Sports & New, nas mãos de António Coimbra e Luís Silva. Na classe GT Cup, João Batista, Amandio Dias e Renato Machado, no Porsche 911, foram os mais rápidos, enquanto que Jones e Peter Peters, no Renault Megane, os primeiros na categoria Special. Já na categoria GT4, Fábio Mota e Mauro Marques, no único Austin Martin, em pista, foram os mais rápidos nesta categoria. Este é o arranque para a corrida, que não teve desta vez os incidentes habituais. Pedro Salvador saiu melhor que a concorrência ao volante do Porsche 997, assumiu de imediata a liderança, já que César Campanice, no Aldi R8 LMS, cediu uma posição para José Pedro Fontes, no Mercedes-AMG SLS, logo no arranque inicial. Já se sabe que o Aldi tem alguns problemas no início das corridas, mas, no entanto, o andamento consistente e o bom trabalho estratégico da equipa de Campanice, Vieira e Escaline, tem, de facto, compensado esta questão ao longo da temporada. Na corrida, os três homens da frente imprimiram um ritmo avassalador, distanciando-se dos seus perseguidores de forma clara. Aqui é Pedro Salvador e José Pedro Fontes a rodarem sempre muito próximos, com um Campanice a cerca de dois segundos. Apesar do muito calor, não havia tréguas entre os dois primeiros, mas o homem da Porsche nunca colocou uma roda fora do sítio, pese embora a intenção de pressão do piloto do Mercedes, da equipa BP Ultimate, Vodafone. Longe da luta pela liderança, Fábio Mota no Austin Martin liderava entre o GT4, Renato Machado no Porsche 911 na GT Cup e Jones com o Renault Megane na categoria Special. Numa corrida que viria a ser muito acidentada, Gonçalo Manaú, no seu Porsche 997 GT Cup, sofria aqui um despiste nesta fase da corrida e obrigava então à primeira entrada em pista do safety car, permitindo o reagrupamento do pelotão. A estratégia inicial de várias equipas alterou-se com esta situação e algumas equipas aproveitaram para realizar troca de pilotos nesta fase da corrida. Contudo, logo após a corrida ser retomada, foi a vez de Fábio Mota perder a traseira do seu carro, embatendo fortemente nos muros de proteção e precipitando nova neutralização. O safety car manteve-se em pista durante longos minutos, acabando por liderar o pelotão até ao período de reabastecimentos. Mais à frente, voltamos ao Campeonato de GTs para saber quem venceu nesta Jornada da Boa Vista. Para já, acompanhamos mais uma ronda do Campeonato Nacional de Clássicos. O fim de semana de velocidade no Circuito da Boa Vista serviu para mais uma jornada do Campeonato de Portugal de Circuitos de Clássicos, uma corrida sempre muito aguardada pelos fãs da modalidade. Luís Barro chamou novo triunfo nesta segunda corrida do Campeonato e Taça de Portugal de Clássicos na Boa Vista, mas, contrariamente ao que sucedeu no confronto de sábado, partia de uma posição recuada na grelha de partida e foi obrigado a uma grande recuperação. Luís Barro precisou apenas de cinco voltas para chegar à liderança, tal o andamento superior que foi capaz de imprimir ao longo desta prova, sendo superior a Carlos Santos, o primeiro líder desta corrida de Clássicos. A partir daí, o piloto do Porsche 930 foi-se afastando dos seus mais diretos adversários e impôs-se com larga vantagem, enquanto o Carlos Santos ficava parado na última volta a contas com problemas no seu Porsche 911 RS. Nesta corrida da Boa Vista, António Nogueira também não conseguiu concluir a prova, João Silva levou o seu Porsche 911 à quarta posição, enquanto Mário Figueiredo fechou o top 5 no seu Lotus Elan. Olhamos agora para a primeira corrida destinada aos Clássicos 1300. Miguel Ferreira foi o sobrevivente de uma corrida bem movimentada na prova de Clássicos 1300 e que reclamou muitas vítimas entre o pelotão da frente. Muitas delas terminaram nos muros deste circuito da Boa Vista. Embora tenha arrancado da pole position, Rui Azevedo não esteve muito tempo na liderança, pois à quinta volta, na sequência de um despiste de Alexandre Beirão, o piloto do Porsche Corte acabaria por se atrasar bastante. Azevedo ainda conseguiu recuperar até ao sexto posto, mas um despiste na zona da Vilarinha acabou com a prova do piloto do Porsche Corte. Com o abandono de Rui Azevedo, foi o Gonçalo Gomes que ficou na liderança no recomeço da corrida, após a entrada em pista do Safety Car, mas também o ex-piloto de Monologares não ficaria muito tempo no comando da prova, acabando também ele a sua prova contra os ralhos de proteção deste circuito da Boa Vista. Miguel Ferreira herdou assim o comando e a vitória à frente de José Fafiães e Federico Castro, que acompanharam o vencedor no pódio final, ainda que o terceiro classificado tenha ficado sem embreagem no seu Fiat 128 Sport. Na segunda corrida do fim de semana, Alexandre Beirão foi o grande vencedor. O piloto retirou a liderança a Miguel Ferreira, depois de este ter tido problemas no seu Porsche Corte. A partir desta altura, o piloto do Alfa Romeo Sprint fez uma prova solitária à frente de José Fafiães, que nunca se sentiu pressionado por Fernando Soares, terceiro classificado. Esse sim foi obrigado a vigiar a proximidade de Carlos Santos ao longo de toda a corrida. Bruno Pires completou o top 5, enquanto Federico Castro e Fernando Xerais abandonaram precocemente esta segunda prova. O pódio final da prova da Boa Vista do Campeonato de Portugal de Clássicos 1300. A próxima ronda do Campeonato está agendada para o Circuito Algarve, a 31 de agosto e 1 de setembro. Carros velozes com performance aerodinâmica, verdadeiramente espetaculares a proporcionar em grandes momentos aos milhares de espectadores presentes na Boa Vista. Faltava uma série charneira que fizesse o transfer, dos pilotos jovens que vêm do karting, para as categorias mais emblemáticas, como os GTs, e nós pretendemos ser essa série. Os carros são carros muito interessantes, são carros que se assemelham ao kart, fazem um bocadinho de traseira, e não são tão... Poucas as outras têm, a única coisa que têm é mesmo o 4 pneus e o motor quase, e uma direção, e é um carro muito interessante de conduzir. São carros com performance fantásticas, e com um custo bastante mais baixo que outro tipo de carros, portanto, são carros espetaculares de se verem passar, extremamente rápidos, com corridas que se podem tornar muito interessantes, com lutas diretas muito interessantes, portanto, penso que é um campeonato com futuro, que merece uma aposta clara de todas as entidades para que tenha sucesso. Este campeonato, por enquanto, está a correr, dentro das nossas perspetivas, bem, porque nós temos um carro, teoricamente, inferior às normas de carbono. Em Braga ganhámos uma ou outra em segundo, no Estoril ficámos as duas em segundo, e agora temos o terceiro tempo pós-pornometrado. Sendo um circuito cidadino, vamos ter que ter algumas cautelas, portanto, é uma corrida de cabeça. Aqui, na Boa Vista, é uma pista completamente diferente. Eu, pessoalmente, não estou muito habituado porque não conheço a pista, mas para todos os pilotos e todos os patrocinadores, é uma pista muito interessante, porque envolve muita gente, e quando envolve muita gente, é sempre bom para todos. Na primeira de duas corridas de mais, esta etapa do Campeonato de Portugal de Sport Protótipos, com o líder do Campeonato, Gonçalo Araújo, ele que fez dupla com o João Luís, que não correu devido a uma lesão, a liderar desde bem cedo esta corrida, que, aliás, viria mesmo a vencer. 45 minutos, então, de prova, em que o Norma M20F assumiu o comando da corrida na paragem para as trocas de pilotos, na mesma altura, em que começaram os problemas com a caixa de velocidades do Junot CN09, com que Pedro Salvador liderou a primeira parte da prova. O piloto portuguense, que era, aliás, um dos favoritos a esta corrida, acabou por abandonar de forma ingloria. Nesta altura, Gonçalo Gomes começou a perder posições, vindo a desistir devido a problemas na transmissão. Problemas que não ficavam por aqui, mais um despiste este de César Machado, que fez dupla com Gonçalo Inácio, a verem o seu Norma a sair de pista da pior das formas. Na geral final, então, no segundo posto, terminou Tiago Reis e Carlos Vieira, que, fruto da extraordinária recuperação do especialista de montanha, acabou a menos de 22 segundos dos vencedores. Ao último lugar do pódio, subiram Gonçalo Ferreira e João Carvalho. No melhor do radical, o top 5 fechou com Mário Melo e Paulo Costa e José Costa, que tripulou sozinho o seu radical SR3. Nós tínhamos falado que gostaríamos de vencer, conseguimos vencer no sábado. Infelizmente, hoje no domingo, não tínhamos tanta sorte, o motor não quis colaborar. De início, começou a fraquejar e cada vez mais, com a corrida das voltas, foi fraquejando mais. são corridas e tem a trabalhar e reparar o carro para o próximo fim de semana de corridas e tentar novamente vencer. Na segunda corrida do fim de semana da Boa Vista, menos carros à partida depois dos danos provocados na primeira corrida num grande número de carros deste pelotão. Ora, Tiago Reis e Carlos Vieira cruzaram a linha de meta na segunda corrida do Campeonato de Portugal Sport Protótipos no primeiro posto. Uma prova que a dupla do Norma Vermelho liderou de princípio a fim, mesmo a quando da paragem nas boxes. Apesar de arrancar da pole position, Gonçalo Araújo não tirou partido desse facto para repetir o êxito da véspera, sendo assim remetido para o segundo lugar desde o início. Contudo, já com a meta à vista, acabou por cair para o quarto posto. Luís Martins efetou uma prova notável, já que arrancando apenas da oitava posição da grelha, depressa seguindo-o à terceira posição que manteve até ao final, vindo a herdar o segundo posto depois dos problemas mecânicos sentidos por Araújo. No terceiro lugar ficaram António Richiardi e Manuel Santos a mais de uma volta da equipa vencedora desta segunda corrida. No entanto, após o final da corrida e já há bem noite dentro, o golpe de teatro, os comissários penalizaram Tiago Reis e Carlos Vieira com uma volta, assim como José Costa, que indo estes para o terceiro posto ao passo que Luís Martins subiu ao primeiro lugar e o Dudu Wolf ao segundo posto. Nas contas finais de mais esta prova, a quarta do campeonato, Gonçalo Araújo é o líder do campeonato e no radical, Francisco Abreu, apesar da desistência e na boa vista, continua então na dianteira da competição. Tiago Reis venceu em serveira, prova que marca o início da segunda metade do campeonato. O piloto do Norma conseguiu assim a quarta vitória da época e deu um importante passo no sentido da conquista do título. A prova foi dedicada à memória de Pedro Fins, piloto que se tinha dedicado à montanha, mas que exatamente uma semana antes foi vítima de um brutal acidente de viação. Adriano Barbosa, familiar do malogrado piloto, levou o Lótus Elan com que Fins ia participar na prova minhota até à rampa. Alinhou na partida e familiares, pilotos e amigos reuniram-se numa singela homenagem. Pedro Fins esteve assim presente no coração de todos quando estiveram na rampa de serveira. Sob o ponto de vista competitivo, Pedro Salvador arrancou para os treinos, mas nem sequer chegava a concluir a primeira subida. O motor de Juno calava-se e Salvador já não conseguia colocar de novo em funcionamento. A desistência era a única possibilidade. Tiago Reis fica assim com o caminho aberto para uma vitória um pouco mais fácil. Uma rampa espetacular. Para mim, desde muito, a primeira rampa que eu fiz foi neste traçado. Gosto, estou satisfeito. Dominava as subidas de prova e tinha em Paulo Ramalho o seu principal adversário. A prova resolvia-se nas duas primeiras subidas e já nenhum dos dois arrancou para a última. O calor, muito calor, retirava muita gente da derradeira ascensão. Efetivamente, foi o melhor que as outras. Embora tenha sido uma prova bastante difícil por causa do calor, efetivamente, foi uma prova de gestão, não só da mecânica, mas também de nós próprios, pilotos. António Nogueira seguiu o mesmo caminho e arrumava o Porsche no parque fechado. A vantagem conseguida no cúmputo das duas primeiras passagens pelo traçado chegava para lhe dar o terceiro posto a geral e a vitória na categoria 1. Nesta categoria, o segundo posto foi um pouco mais complicado. Joaquim Teixeira tinha uma saída de estrada pelo que tinha mesmo que realizar a última passagem para conseguir fechar as contas a gosto. Na última, fez 2 minutos 13,8 segundos e assegurou o segundo lugar. Erländer Trindade, feitas as contas, conseguiu levar o Subaru Empresa até ao terceiro posto da categoria. Um resultado nada fácil com três pilotos a rodarem no mesmo segundo. Miguel Ferreira da Silva assinava o melhor tempo da subida 3 mas não chegava para bater o Subaru. No entanto, com Fernando Pérez a rodar 1,8 segundos mais lento, devia repetir-se a graça de Bragança e Miguel Ferreira da Silva voltava a ficar à frente do pluricampeão nacional de ralys. Seguiu-se uma outra luta bem interessante com três homens a lutarem pelo sexto posto da categoria, ou seja, a tentarem ganhar na classe 2. Luís Nunes levava a melhor. Foi um dia difícil essencialmente pela parte humana, pelo calor e para as mecânicas também, obviamente. Por isso estou duplamente satisfeito com este resultado. Esse também já o merecia. Bernardo Sanogueira era o mais direto adversário de Nunes mas, por sua vez, também não se podia distrair, pois Edgar Reis andava por perto, bem por perto. Nos clássicos, o domínio foi para José Pedro Gomes, vencia as duas primeiras subidas e arrumava o carro, partindo para atividades mais frescas. Ali, o domínio ao rolo é que não podia fazer o mesmo, pois problemas impediram-lhe de fazer a segunda subida e teve mesmo que ir à terceira volta para conseguir classificar-se. Mesmo assim, foi segundo. José Figueiredo foi o terceiro dos clássicos e, simultaneamente, venceu o Troféu Nacional Baixa Cilindrada, ou seja, dos participantes com clássicos de cilindrada inferior a 1.300. A Bélgica recebeu a sexta ronda do Campeonato Europa de Rallys, o Rally Ipre, a chuva e os pisos corregadios marcaram o primeiro dia de mais uma edição deste clássico Rally. Ferredi Loa, ao volante de um Skoda Fábia S2000, dominou o primeiro dia do Rally, vencendo cinco dos seis troços disputados e com uma vantagem de 1 minuto e 36 para o segundo classificado. Craig Breen esteve a pressionar o A, mas a dois troços do fim da etapa, o Peugeot do Irlandês teve problemas de transmissão, ficou com um tração posterior, perdendo dois minutos e uma queda para a quarta posição da classificação geral. Quem aproveitou da melhor maneira o azar de Breen foi o francês Brian Bouffier, que embora não tivesse muito confortável nestes pisos corregadios, foi sempre terceiro classificado desde o início do Rally. pela primeira vez na Bélgica, Aidan Paden esteve sempre na frente de Bouffier e acabou mesmo por passar à frente de Breen no derradeiro troço do dia, mas a diferença entre os dois pilotos era apenas de 13 segundos. Nesta fase do Rally, Andreas Aigner liderava a produção e ocupava, nesta altura, a quinta posição da geral. O segundo e derradeiro dia deste hiper-rally não teve alterações na liderança, mas o último troço viria a ser cancelado devido ao incêndio no Peugeot 207 S2000 de David Van Est, mas já lá vamos a este incidente no Rally de Hiper. Partindo para o segundo dia com uma vantagem confortável, Ferré de Lois baixou um pouco o ritmo, mas sempre com um tempos nos lugares da frente onde voltou a vencer mais dois troços deste último dia de Rally. O belga, a jogar em casa, conseguiu desta forma obter a sua oitava vitória neste Rally de Hiper. Sim, é fantástico. Eu tive uma sensação fantástica já no descanso no sexto dia. A velocidade estava muito boa e eu mantivei essa velocidade até o fim do segundo dia. Então, foi fantástico. Já Craig Green começou o dia determinado em recuperar a segunda posição, sendo mesmo o piloto mais rápido neste último dia de prova. O irlandês tentava chegar ao segundo lugar, o que parecia uma missão muito difícil. Isto porque, à sua frente, Brian Buffier defendeu-se muito bem dos ataques do irlandês na parte da tarde e manteve a segunda posição no Rally a mais de 1 minuto e 20 do Bel Galois. Mais atrás, Aidan Payden já tinha caído para a quarta posição atrás de Breen. O neozelandês não evitou uma saída de estrada a meio do dia ficando fora do Rally. Mais short teve Craig Breen, pois se o último troço não tivesse sido cancelado, o irlandês tinha baixado várias posições porque saiu de estrada que o fez perder cerca de 13 minutos. Já o austríaco Andréa Zeigner também bateu forte numa pedra, danificando com gravidade a roda e a suspensão posterior-esquerda do Subaru. O austríaco caiu na classificação geral, mas conseguiu terminar na 12ª posição e obter assim mais alguns pontos para o campeonato de produção. A vitória na produção acabou por ser entregue ao belga Andy Lefebvre que fez um excelente Rally no Mitsubishi Lancer Evo XR4 terminando mesmo na 4ª posição final após o incêndio no Peugeot de David Van Neste. Veja-se como as chamas consomem o Peugeot de Van Neste. Este Rally da Bélgica ficou ainda marcado pela nova medida da Comissão de Rallys da FIA que colocou em prática uma proposta do Eurosport Events entidade que organiza e promove o Campeonato da Europa de Rallys de cortar em cerca de 40% o número de pneus permitidos nas provas deste campeonato. Desta forma cada equipa terá ao seu dispor para cada prova do Europeu apenas 20 pneus mais 4 para o shakedown ou para a classificação. Esta medida visa claramente uma redução efetiva de custos mas para já esta redução de pneus será monitorizada até a final da corrente e época de forma a ser inserida no Regulamento Esportivo de 2014. Aqui a festa final de Ferré de Lois com a vitória neste Rally da Bélgica ao volante de um Skoda Fabia S2000. Voltamos ao fantástico Circuito Cidadino da Boa Vista e logo aqui um acidente com o Austin Martin de Fábio Mota que acabava neste precisamente a sua corrida. Pouco antes do segundo turno de condução começava-se a notar que esta iria ser uma prova bastante azarada de facto para quase muitos dos pilotos presentes. Centravam-se as atenções agora na corrida de Miguel Barbosa no Mercedes da Sports & U e Escaline da equipa de Campanice e Vieira. O finlandês corria pela primeira vez aqui na Boa Vista e neste circuito bastante complicado. António Nogueira já em pista ao volante do Porsche 997 mantinha-se na frente seguido por Miguel Barbosa que apertava o ritmo nesta fase da corrida. No entanto os destroços resultantes do acidente de Fábio Mota acabaram por danificar o ABS do Mercedes de Barbosa que foi obrigada a regressar às boxes perdendo assim várias posições. Percebia-se logo aqui que os acidentes ao longo da corrida teriam um papel preponderante na classificação final. Mais atrás mantinha-se acesa a luta pela GT Cup contudo ainda por decidir no que faltava ainda correr desta prova. As expectativas quanto a um novo vencedor na terceira jornada do Campeonato de Portugal de GTs eram agora enormes mas a nova driver assumia a liderança para não mais alargar até ao final. mais tarde ainda por volta dos 80 minutos de corrida a segunda e última troca de pilotos tendo Carlos Vieira no Aldi R8 LMS assumido o comando mantendo-se Pedro Salvador no seu encalço enquanto que Manuel Geu no segundo Aldi da nova driver fechava o pódio por esta altura. Depois da última troca de pilotos e a 40 minutos do final da corrida é Carlos Vieira quem assume a liderança aproveitando uma boa estratégia de corrida e handicaps favoráveis para conseguir uma vantagem de 40 segundos para Pedro Salvador ao volante do Porsche. Manuel Geu ocupava agora o terceiro lugar no segundo carro da nova driver a mais de um minuto enquanto que José Pedro Fontes segue na quarta posição. Já Pedro Marreiros liderava nesta fase da corrida a categoria GT Cup com larga vantagem para Francisco Carvalho. Na Sports & New era António Coimbra a nota de destaque ao voltar às boxes para fechar a porta do seu Mercedes SLS que se abriu em andamento. Mais à frente seria muito interessante o duelo pelo último lugar do pódio situação que iria então animar a última meia hora de corrida. Aqui o bom andamento dos pilotos em prova agora que a fase mais acidentada da corrida parecia já ter passado e a prova perdia o atrativo do primeiro lugar uma vez que Carlos Vieira rodava com uma vantagem de 40 segundos para Pedro Salvador que já havia reassumido o comando do Porsche 911 e que estava agora confortavelmente no segundo posto. vamos até ao quinto lugar onde na categoria Special o Renault Megane de Jones e Peters estava a fazer uma corrida sempre bastante consistente e viria mesmo a conseguir vencer esta categoria. Já a dupla Pedro Marreiros e Nuno Batista com uma belíssima corrida também no Porsche eles que correm tendo em vista a GT Cup. Na categoria GT4 outro Porsche em destaque o de Manuel Pereira e Manuel Silva eles foram a única equipa a terminar a corrida nesta categoria e a somar assim a vitória no circuito da Boa Vista. Nesta altura de novo atenções viradas para o segundo Mercedes da Sports & New António Coimbra e Luís Silva um problema atípico ou amortecedor das portas do Mercedes SLS AMG que obrigou a algumas paragens nas boxes uma vez que a porta teimava em abrir o que veio a prejudicar a ponta final de prova desta equipa. Corrida muito aguardada então por todos especialmente pela equipa da BP Ultimate Vodafone Team que vem lutando com problemas mecânicos desde o início do campeonato não foi no entanto por aí que a vitória mais uma vez acabou por não surgir. Ficam no entanto imagens de um belíssimo terceiro turno de competição de José Pedro Fontes a pouco menos de 20 minutos do final da prova as posições permanecem alteradas José Pedro Fontes faz um forcing final para chegar ao terceiro lugar ganhando vantagem a Manuel Geão Fontes acabou mesmo por encostar no segundo carro da Nova Driver e tentou a ultrapassagem no final da Avenida da Boa Vista mas acaba por falhar a travagem e perde algum tempo nos últimos instantes da prova o Mercedes protagonizando uma recuperação extraordinária ganhou por vezes mais de dois segundos por volta a Manuel Geão o piloto da Sports & New foi recuperando tempo consistentemente alcançando a traseira do Audi do Homem de Cascais já perto do final da corrida Geão com problemas no Audi e via-se assim ultrapassado na luta pelo degrau mais baixo do pódio concluídas as duas horas e dez minutos de prova Carlos Vieira triunfa com um minuto e trinta segundos de vantagem para Pedro Salvador José Pedro Fontes foi terceiro seguido de Manuel Geão a partir do momento das situações todas que ocorreram depois dos 6 de caos a minha função e o objetivo era atacar ao máximo ataquei ataquei conseguimos foram-me dizendo as diferenças consegui chegar ao segundo Audi perto do final e mesmo sabendo que não precisava de outro a passar porque em termos da diferença dos tempos acumulados bastava-me estar bastante perto depois conseguimos passar para a frente foi ótimo acho que é um justo prémio para toda a equipa fizeram aqui um excelente trabalho é um resultado muito motivador para todos não só para os pilotos como também para a equipa para cada vez mais fazermos mais e melhor vamos tentar evoluir o carro para a próxima prova e continuar a lutar pelas posições por cima de facto correu tudo bem a equipa o carro chegou ao fim sem problemas nenhuns e pronto e a equipa está de parabéns o que é que sabe esta vitória mais uma eu acho que cada vitória sabe igual é claro que aqui aqui é especial por ser um circuito muito exigente com muito calor corremos alguns riscos de facto e chegar ao fim com uma vitória é muito bom na próxima edição do Auto Magazine vamos à Roménia para acompanhar a sétima jornada do europeu de ralís dentro de portas centramos atenções em Viena do Castelo para mais uma ronda do nacional de karting e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri